Eu quero falar nesta noite sobre celebre as pequenas conquistas. Diga comigo, celebre as pequenas conquistas. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero já iniciar talvez trazendo uma reflexão e você pode responder para você mesmo ou talvez ao final dessa mensagem você vai ter a resposta ideal. A pergunta é, há quanto tempo que você não comemora as suas pequenas conquistas? Talvez você é uma pessoa que gosta de comemorar aniversário, você sempre faz festas, você de repente é uma pessoa que gosta de celebrar grandes eventos, grandes conquistas, talvez quando você comprou o seu carro ou conseguiu o contrato da sua casa, alguma coisa grande, algo que você tenha olhado e dito, uau, aquilo talvez você tenha celebrado, mas eu quero te trazer uma reflexão nesta noite e a pergunta é exatamente essa. Há quanto tempo você não tem celebrado as pequenas conquistas? As pequenas coisas? Talvez alguns olham e dizem, cara, eu prefiro aguardar o tempo certo, eu não gosto muito de ficar celebrando antes da hora, eu prefiro comemorar no momento certo. Eu não gosto muito de ficar antes de que algo grande aconteça, já ficar ali comemorando. Não, eu prefiro aguardar o momento certo, talvez tenha alguém aqui no nosso meio que pense dessa forma. Agora, é provável que esse tempo que você está aguardando, talvez esse tempo que você está esperando, é provável que ele nunca chegue. E se você não souber celebrar as pequenas coisas, talvez você nunca terá a oportunidade de celebrar as grandes coisas. Tem alguém comigo? Diga amém. Você precisa aprender a celebrar mesmo antes de ter conquistado algo. Mesmo antes daquilo se tornar grande, você precisa aprender a celebrar as pequenas coisas. Isso é fé, meu irmão. A fé é você celebrar ainda que aquilo que é um grande sonho não tenha acontecido na sua vida. Celebre as pequenas coisas. Celebre as pequenas conquistas. Quando nós vemos no livro de Gênesis, o primeiro capítulo, nós vemos ali a criação, o momento em que Deus, ele fala sobre a criação. E nós começamos a ver que no verso 4, logo no início, no início de toda a criação, a Bíblia faz questão de dizer que Deus, quando ele viu a luz, ele disse, é boa essa luz. Mas você continua no verso 10, e a Bíblia diz que nesse momento ele faz a separação das águas e da terra, e quando ele termina de separar, a Bíblia diz que ele viu que também era bom. Mas você continua no verso 12, quando ele faz as árvores frutíferas, ao término daquele dia, mesmo que ainda não havia completado toda a obra, toda a criação, mas ao terminar aquele dia, ele encerra dizendo, e o Senhor viu que era bom. Mas quando continua a criação, no verso 18, quando Deus faz o sol e a lua, e de repente já boa parte da criação, boa parte do sonho, boa parte dos seus planos já haviam sido realizados, mas ainda não havia sido completo, ainda não era pleno, era somente uma parte, era mais um dia. E a Bíblia diz que ao encerrar aquele dia, quando ele vê o sol e a lua formado, ele vê que também era bom. E a cada dia, o Senhor ao encerrar uma conquista, a cada dia, o Senhor ao encerrar uma criação, ao criar algo novo, ele encerra dizendo, uau, foi bom. Uau, que coisa linda que eu fiz. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, uau, eu sou bom demais nisso. Olha que coisa linda que eu estou fazendo. Mas ainda não havia completado a obra. E no verso 21, quando ele faz os animais dos mares, as baleias, e os animais que viviam nas águas, ele encerra aquele dia, ele encerra aquele momento e novamente, a Bíblia diz que o Senhor olha para aquilo e ele vê que era bom. Cada dia, o Senhor estava celebrando uma pequena conquista. A cada dia, o Senhor estava olhando para algo que estava sendo ainda criado, construído, ainda estava sendo materializado, ainda não era pleno, ainda não estava completo, mas a cada dia que o Senhor realizava algo, ele celebrava aquilo que ele havia feito. E continua, no verso 25, quando ele cria os animais da terra, a Bíblia diz que novamente o Senhor olha para aquilo e quando ele vê a girafa, o elefante, os animais, ele diz, uau, que coisa linda que eu estou fazendo. E novamente ele viu que era bom. E no verso 31, quando ele forma o homem, quando ele completa a criação, a Bíblia diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ah, você não está comigo hoje não. Cada conquista, cada criação, cada realização, cada dia, o Senhor olhava para aquilo e dizia, uau, é bom. Uau, que coisa linda. Uau, ele celebrava cada momento, ele celebrava cada conquista, ele celebrava cada instante, ele celebrava cada dia. E quando encerrou o sonho, quando ele conseguiu materializar tudo aquilo que estava dentro dele, quando ele conseguiu gerar a plenitude daquilo, ele encerra dizendo, é, realmente valeu a pena celebrar dia após dia, porque no último dia foi ainda melhor. No último dia não foi apenas bom, mas foi muito bom. Eu quero que você entenda algo nessa noite, quando nós vemos que o próprio Deus celebra tanto as grandes quanto as pequenas conquistas, nós temos que aprender alguma coisa com isso. E muitas vezes nós ainda não chegamos nas grandes conquistas, porque nós ainda não aprendemos a celebrar as pequenas. É incrível, porque quando você olha a palavra, você entende o contexto, você vai ver que em Israel celebravam-se sete festas. Em Israel haviam sete festas que o próprio Deus havia colocado para que fosse celebrado. E apenas um jejum. Enquanto Deus havia dito, olha, eu quero que sejam realizadas sete festas, ele diz, e faça um jejum. Eu vejo, gente, um Deus animado. Eu vejo um Deus alegre. Eu vejo um Deus que gosta de festa. Eu vejo um Deus que entende que o jejum precisa ser realizado. Mas ele olha e diz, não, 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 eu não vou colocar meu povo para viver jejuando, não. Eu vou colocar eles para viverem em festa. Eu vou colocar eles para viverem celebrando. Eu vou colocar eles para viverem felizes, alegres. Eu vou colocá-los para que eles entendam que eles são felizes. Ah, se você está entendendo, aplaude Jesus de verdade. O primeiro relato da Bíblia de um milagre de Jesus foi aonde? Numa festa. Jesus poderia ter feito aquele primeiro milagre num funeral, num momento triste, mas ele fez questão de olhar e dizer, não, eu vou começar com tudo. Eu vou começar no meio da festa. Eu vou começar festejando. É por isso que a Lagoinha vive festejando, meu irmão. É por isso que é uma festa atrás da outra. Dia 31 agora, a gente já tem um happy pump. Dia 31 vai ser uma festa maravilhosa. A gente fecha aqui o gramado inteiro e todo mundo fantasiado, todo mundo celebrando. É uma coisa linda. Mas isso é bíblico, meu irmão. Eu e você precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que celebra. É um Deus que se alegra. Agora, muitas vezes nós estamos tão ocupados, tão ocupados. Ao ponto de não termos mais tempo para celebrar as pequenas conquistas. Nós nos ocupamos tanto e nós não temos tempo de celebrar aquilo que nós estamos conquistando dia após dia. Olha para a pessoa do teu lado, diga para ela, celebre os seus pequenos sucessos. Não fique esperando para celebrar somente quando for grande. Não fique esperando para celebrar somente quando a sua empresa tiver mil funcionários. Vai chegar lá um dia em nome de Jesus, amém? Mas, meu irmão, celebre hoje, celebre agora. Celebre as pequenas conquistas, celebre as pequenas coisas. Talvez você fique esperando teu filho tirar 10. E ele está tirando 3 e você, não, não, eu só vou te dar, eu só vou celebrar, a gente só vai ser feliz quando você tirar 10. Não, quando ele tirar 4, celebra ele. Já é um degrau a mais, já é um ponto a mais. Ele já andou um pouquinho a mais. E talvez ele só esteja esperando você olhar e falar, filho, parabéns, você é muito inteligente. Lá dentro você sabe, falta muito ainda. Mas você celebra aquela conquista. Tem alguém comigo nessa noite? Diga amém. Ei, irmã, celebra aquele dia que o seu marido não deixou a toalha em cima da cama. Mas sabe o que a gente faz? Ao invés de nós celebrarmos, ao invés de parabenizar, ao invés de dizer, uau, marido, hein, que top. Hoje você pegou a toalha. Sabe o que a gente faz? É, quero ver até quando vai ser assim. Pronto, já destruiu tudo. Aí o cara já olha, olha aí, Deus falando. Aí o cara já olha e fala, ah, também não faço mais. Ei, marido, celebre o dia que a sua esposa fizer uma comida boa. Mas quando ela faz, talvez a nossa reação é olhar e dizer, você não fez mais que a obrigação. Tá bom, mas podia até melhor. Aí ela vai olhar e dizer, então eu não faço mais. É assim ou não é, gente? São as pequenas coisas que fazem toda a diferença. Celebre as pequenas conquistas. Celebre as pequenas coisas. Porque se não existe celebração, também não tem mais criatividade. É incrível porque muitas pessoas, elas são tão difíceis de agradar, que elas já mataram o potencial de criatividade do outro. É tão difícil agradar esse marido que a esposa já nem tenta mais ser criativa em alguma coisa. É tão difícil agradar esse pai que o filho já olha e diz, cara, eu já nem tento fazer mais nada. Não adianta. Eu tento, ele reclama, eu tento, ele murmura, eu tento, ele nunca, nunca tá bom. Alguém conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, tá tudo bem. Algumas pessoas olham e falam, eu já nem tento mais. Eu já nem procuro fazer nada diferente. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas. Segundo a Samuel, capítulo 6, 16, fala sobre Davi. E a Bíblia fala que Davi, ele estava ali, talvez aquela fosse uma das maiores conquistas, se não a maior conquista de Davi. Davi havia conquistado, chegado e tomado de volta a Arca da Aliança. E agora ele estava levando aquela Arca que simbolizava a presença de Deus pra dentro da sua cidade, pra Jerusalém. E a Bíblia fala, em segundo a Samuel, que Davi, ele estava tão feliz por aquilo. Tão feliz, que ele tirou a roupa e ele começou a dançar. Ele saiu dançando, enquanto as pessoas iam levando a Arca, ele estava comemorando, ele estava dançando, ele estava celebrando, saltitando. Ele olhou e disse, uau, era tudo que eu esperava. Eu já matei urso, eu já matei leão, eu já matei Golias, eu já matei tudo. Mas essa sim, é uma conquista. Essa é a minha maior conquista. Eu trouxe de volta a presença de Deus. E enquanto ele celebrava, enquanto ele comemorava, naquele momento, a Bíblia diz que a esposa dele, Mikal, estava na janela. E da janela, ela olhava praquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que ela rejeitava o que Davi estava fazendo. Enquanto Davi estava celebrando, era o momento, era o ápice da vida dele. A sua própria esposa, Mikal, estava na janela rejeitando aquela conquista. Rejeitando a atitude daquele homem que estava feliz celebrando aquela conquista. É incrível, meu irmão, porque existem muitas pessoas que estão nas janelas da nossa vida. E ficam ali só olhando pra nós e rejeitando quando nós estamos felizes com alguma conquista. Que você não seja essa pessoa. Que você aprenda a se celebrar. Porque é claro, estar ao lado de alguém no momento da dor, é até relativamente fácil. Quando a gente ouve alguém dizendo, cara, estou passando por um problema, você já chega junto. Não vem cá, vamos orar junto, conta comigo. É assim ou não é? Mas quando alguém chega e diz, cara, eu preciso te contar uma coisa. Eu conquistei aquilo que eu tanto queria. É nesse momento que você precisa se colocar ao lado dessa pessoa e se alegrar com ela. E celebrar com ela. E olhar e dizer, olha, isso não aconteceu comigo. Mas é como se tivesse acontecido. Eu estou feliz por você. Eu estou feliz pela sua conquista. Eu estou feliz por aquilo que você conquistou. Eu estou feliz por aquilo que você chegou. Ei, meu irmão, você chorar com os que choram é relativamente fácil. Mas você se alegrar com aqueles que se alegram é para poucos. Se alegrar com aqueles que se alegram é só para quem tem um coração curado, um coração tratado, um coração maduro, um coração em Jesus, que sabe, olha, talvez o meu momento ainda não chegou. Mas eu vou celebrar com ele, eu vou celebrar com ela. E eu sei que uma hora a minha vitória também vai chegar. Eu sei que uma hora o meu sonho eu também vou realizar. Eu sei que uma hora eu também vou conquistar. Eu sei que no momento certo e no momento que eu estiver preparado, eu também vou celebrar. Olha para quem está do teu lado e fala para ela aí. Pode contar comigo, irmão. Aqui na América é maravilhoso, não é? Eu lembro o dia que o Léo mandou uma foto para a gente e colocou lá, galera, sou cidadão americano. E de verdade, cara, eu fiquei feliz por isso. Porque eu sei que uma hora eu também vou. Mas eu sei que esse é um grande desafio aqui na nossa cidade e nesse país. Por que que ele e eu não? Por que que ele conseguiu o green card e eu não? Ele aplicou e eu também apliquei. Ele foi e eu também fui. Por que que... Aqui não acontece, né, gente? Aqui, graças a Deus, no nosso meio isso não existe. Nós precisamos aprender a celebrar. Nós precisamos aprender a celebrar. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, vamos mudar essa história. Vamos mudar esse histórico. Vamos mudar aquilo que dizem sobre os brasileiros de Orlando. Vamos mudar aquilo que dizem sobre a comunidade brasileira dessa cidade. Vamos mudar isso. Nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos algo diferente em nós. Nós temos algo que o mundo não tem. E nós precisamos entender, ei, nós somos diferentes. Nós agimos diferente. Nos comportamos diferente. Nós celebramos a vitória do nosso irmão. Nós celebramos a empresa dele. Nós celebramos o crescimento dele. Nós celebramos a casa dele. Nós celebramos o carro dele. Nós celebramos o casamento dele. Nós celebramos os filhos dele. Eu aprendi a celebrar. Eu sou uma pessoa que celebra pequenas conquistas. Assim precisa ser na nossa vida. Agora, muitos estão esperando algo grandioso acontecer. Quando, na verdade, Deus faz questão de agir de forma simples. Quando algo grande acontecer, aí eu celebro. Mas Deus, ele está olhando e dizendo, não, filho, você não entendeu. Eu gosto de agir de uma forma simples. Ele leva Moisés para o monte. Ele coloca fogo num arbusto. E ele diz, pronto, é isso. É simples. É uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo. É só isso. E o que eu preciso fazer, Senhor? E Deus olha e diz, você só precisa reconhecer que eu estou aí. E se você me reconhecer em algo tão pequeno, eu posso te colocar em algo maior. Eu só vou abrir o mar vermelho e fazer algo grande se você reconhecer que eu estou em algo pequeno. Mas nós queremos o mar aberto. Nós queremos o mar se abrindo. E nós ficamos esperando que ele se abra. Ei, meu irmão, talvez ele nunca vá se abrir se primeiro você não passar pelo teste da sarça ardente. Talvez ele nunca vai se abrir se você não passar pelo teste de celebrar o Senhor. Porque celebrar é reconhecer e reconhecer é celebrar. No momento que você está celebrando, você está reconhecendo algo, reconhecendo alguém. E naquele instante que a sarça pega fogo, o Senhor se mostra naquele momento de uma forma simples. E ele diz, Moisés, me reconheça aí. E se você me reconhecer aí, eu te levo para um nível maior. Se você me reconhecer aí, eu te levo para um mar que vai se abrir. Quem está comigo, diga amém. Mas começa em algo pequeno. Se eu não estou pronto para reconhecer Deus em algo que ainda é relativamente pequeno, eu talvez nunca serei colocado em algo grande. A palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco. E eu te colocarei no... É um processo. Não dá para fugir desse. Eu sou fiel no pouco e daí o Senhor me coloca no muito. Eu começo celebrando o pouco e aí o Senhor me leva para o muito. Eu começo agradecendo a Deus pelo pouco e aí o Senhor me leva para o muito. Eu começo olhando o Senhor e dizendo, Senhor, obrigado por aquilo que eu já tenho. Obrigado por aquilo que eu já conquistei. Obrigado por aquilo que eu já estou vivendo nesse país. Obrigado por aquilo que eu já estou vivendo nessa cidade. E aí sim o Senhor pode me levar para algo maior. Mas é um processo, diga comigo, é um processo. O profeta Zacarias diz, ei, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos inícios. Talvez você olhe e diga, cara, mas a minha empresa ainda é tão pequenininha. Quantos funcionários você tem? Eu e eu mesmo. Eu sou sócio, eu sou diretor, eu sou financeiro e eu sou o próprio operador. Glória a Deus, meu irmão. Já é um grande começo. Não despreze os pequenos começos. Celebre aquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida. Tem alguém comigo nessa noite? Diga amém. Hoje pode até parecer pequeno. Pode até parecer que é algo insignificante. Mas na verdade é uma semente. Aquilo que hoje aparentemente é pequeno, na verdade é uma semente. E o evangelho de Marcos, ele diz, o reino de Deus é como uma semente. E esse reino começou a ser germinado no coração de doze homens. Simples. Que se tornaram onze e depois Paulo entrou e completou os doze. Mas foram alguns homens. E dois mil anos depois, existem milhares e milhares de homens e mulheres adorando o nome do Senhor. Porque aquele reino que aparentemente começou pequeno, não era pequeno, era uma semente. E quando aquela semente foi lançada, produziu, gerou frutos. E hoje o reino de Deus alcançou milhares de vidas. Aquilo que hoje parece ser pequeno nas suas mãos, pode até parecer ser pequeno. Mas se você entender e celebrar isso, isso pode se tornar uma semente. E quando você lançar essa semente, ela pode produzir e dar muitos frutos. Quem está comigo, diga amém. Quando eu entendo isso, quando eu percebo que celebrar as pequenas conquistas, agradecer por aquilo que eu já tenho. Quando eu começo a trazer essa linguagem pra mim, no meu dia a dia. Se eu perguntar aqui, quem aqui agradeceu? Não precisa responder não, mas quem aqui agradeceu hoje por você ter respirado? Talvez você nem lembrou. E você passou o dia inteiro respirando. E de repente você nem... Oh Senhor, obrigado Jesus. Obrigado. Por ter respirado. Se eu perguntar aqui, quem aqui agradeceu por você ter aberto os seus olhos e você viu aquilo que estava à sua frente? E de repente você olha e fala, nossa, eu nem lembrei. Foi tão corrido hoje. Mas você não esqueceu de olhar. Mas você não esqueceu de olhar. Você esqueceu de celebrar. Celebre as pequenas conquistas. Olha pra quem está do seu lado e diga, celebre as pequenas conquistas. Olha pra pessoa do outro lado e diga, pra essa pessoa, me leva pra celebrar hoje em algum lugar. Celebra por esse culto, meu irmão. Celebra por essa noite. Celebra por esse louvor. Celebra por essa palavra. Celebra por essa pessoa que está do seu lado. Celebra por essa pessoa que está aí sentadinha junto com você. Celebra, meu irmão. Aprenda a celebrar em nome de Jesus. Aprenda a celebrar as pequenas coisas. Celebre. Tudo aquilo que você comunica, você está automaticamente replicando nos seus filhos, nas suas gerações. Eles veem como você faz. Eles olham e eles veem exatamente como você faz. E se você é um murmurador, eles também vão ser. Se você reclama de tudo, eles também vão reclamar. E aí, ao final, você vai dizer, pô, filho, você só reclama? E lá dentro ele está olhando e dizendo, pois é, pai. Eu estou fazendo exatamente como você me ensinou. Celebre, meu irmão. Celebre. O nosso propósito de vida não é somente pra essa geração. O nosso propósito de vida, a nossa missão de vida é algo geracional. Começa em nós e está só começando em nós. Mas tem uma geração olhando pra mim e pra você e esperando pra ver o que eles vão colher daquilo que nós vamos plantar. Quem está comigo, diga amém. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Talvez você olhe e diga, pastor, eu acredito que foi isso. Eu levantei minha mão, entreguei minha vida pra Jesus. E estou esperando agora ir pro céu. Ah, meu irmão, existe muito mais de Deus preparado pra você. O momento que você entrega a sua vida pra Jesus, esse momento que nós chamamos de salvação, é só o começo de uma nova jornada. É só o começo de uma nova vida. E Jesus faz questão de dizer que essa vida é uma vida em abundância. Ele olha e diz, olha, eu tenho uma vida pra você. Mas não é apenas uma vida. É uma vida e uma vida em abundância. A salvação é o começo. A salvação é o início. A salvação é só o start que você entrega a sua vida. A Jesus dizendo, eu quero viver isso. Eu quero celebrar. Eu quero ter motivos pra celebrar. Porque talvez você olhe e diga, fisicamente eu não encontro nada. Mas você pode olhar e dizer, Jesus, o teu sangue derramado na cruz do Calvário já é o suficiente. A tua morte na cruz do Calvário já é o suficiente pra que eu celebre. A tua morte, a tua ressurreição, a salvação, a minha vida, já é o suficiente pra eu celebrar. Já é o suficiente pra todos os dias eu acordar feliz e agradecido. E dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado porque mais uma vez o Senhor me deu um dia. Mais uma vez eu pude olhar pros meus filhos. Mais uma vez eu pude abraçar a minha esposa. Mais uma vez, mais um dia, mais um dia. Coisas pequenas, meu irmão. Seja grato ao Senhor. Celebre ao Senhor. E o Senhor te levará a níveis ainda maiores. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos. Se você está com seu marido, se você está com sua esposa, se você está com seus filhos, aproveite esse momento pra celebrá-los. Você não precisa esperar ele fazer um aniversário pra você fazer uma comemoração. Você não precisa esperar uma data importante, uma data comemorativa. Você não precisa esperar um momento oportuno. Você não precisa esperar uma grande conquista. Ei, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode celebrar coisas pequenas. Uma nota melhor. Um comportamento melhor. Uma atitude diferente. Você pode celebrar pequenas conquistas. Quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo. A cada dia, Ele celebrava. Quando Ele encerrava aquela criação do dia. Ele dizia, uau. É muito bom. Uau. Como é lindo. Uau. Como é maravilhoso o que eu estou fazendo. Aprenda a celebrar a sua família. Aprenda a celebrar a sua esposa. A celebrar os seus filhos. Aprenda a celebrar a sua equipe. Você que tem uma empresa. Aprenda a celebrar os seus colaboradores. Você que tem um GC. Aprenda a celebrar os membros do seu GC. Aprenda a celebrar. Esforce-se para celebrar. E não esqueça, meu irmão. De celebrar a si mesmo. Não esqueça de olhar para você mesmo. E aprenda a celebrar a si mesmo. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite orar ao Senhor. Nós queremos nessa noite Jesus te agradecer. A nossa oração nessa noite é de agradecimento. Nós somos gratos, Senhor, pelo ar que respiramos. Nós somos gratos, meu Deus, porque podemos ouvir. Somos gratos, porque podemos ver. Somos gratos, porque podemos falar. Podemos andar. Nós somos gratos pelo alimento que tivemos hoje. Nós somos gratos pelas roupas que nós vestimos. Nós somos gratos, porque temos uma casa para voltar agora. E nos cobrir, e nos aconchegarmos. Nós somos gratos, Senhor. Porque muitos de nós estarão indo com seus automóveis próprios. Nós somos gratos, Senhor, pelas empresas, pelos negócios, pelo dinheiro. Nós somos gratos pelo sustento. Nós somos gratos, meu Deus, porque não tem nos faltado nada. Nós somos gratos porque todos os meses, ainda que seja com muito desafio. Mas nós estamos pagando os nossos aluguéis. Nós estamos vivendo. Nós estamos conseguindo. Nós estamos vencendo. Nós estamos avançando. Nós estamos progredindo. Nós estamos vindo cada dia mais, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós somos gratos, Senhor. Nós celebramos isso. Nós celebramos isso. Nós tiramos os nossos olhos dos impedimentos. Nós tiramos os nossos olhos dos desafios. Nós tiramos os nossos olhos das fraquezas. E aí E aí Obrigado.